Olá, eu sou o Fábio Vasconcelos, já ajudei centenas de pessoas a terem seu negócio online de sucesso. Hoje eu sou um empreendedor de sucesso e vivo completamente dos meus ganhos online há mais de 7 anos. Hoje vivo a liberdade que tanto sonhei, posso passar 24 horas do dia com a minha família. Trabalho na hora que quero e como eu quero, longe de gerente, chefe, trânsito e tudo mais que um trabalho convencional pode proporcionar. Falando isso tudo, parece que eu nasci assim, sendo uma pessoa de sucesso, mas há apenas 7 anos minha vida era bem diferente. Eu era uma pessoa comum, que tinha um emprego comum, era um frentista, sim, um frentista. Até que um dia eu tive um desentimento com meu patrão, mesmo estando certo, ele me despediu. Após anos de trabalho, acordando às 4 horas da manhã, num frio que só quem mora no Rio Grande do Sul consegue entender. Imagina você sair de casa, olhar para o campo e ver tudo branco, tudo coberto pela geada e a temperatura na faixa de 0 graus. Trabalhei muitas vezes 12 horas por dia, só para não deixar o patrão e o gerente na mão. E quando eu discordei pela primeira vez dele, ele me despediu. Assim como se eu não fosse uma peça importante da empresa dele. Mas o fato é que na verdade, um empregado é só um empregado. É uma peça que pode ser substituída a qualquer momento. E foi isso que ele fez comigo. Depois desse acontecimento, decidi assumir um compromisso comigo mesmo. Decidi que nunca mais iria passar pela aquela situação. Então eu tive a ideia de procurar na internet se era possível ganhar dinheiro pela internet. Foi aí que eu encontrei vários cursos que ensinavam a ganhar dinheiro online. Eu tentei várias abordagens diferentes e depois de 3 longos anos de busca, eu consegui finalmente ter um negócio online de sucesso. Entre todas as formas de trabalhar em casa pela internet, a melhor delas com certeza é pelo YouTube. E é sobre ele que eu vou falar agora com você. Trabalhar pelo YouTube é a melhor forma de começar o seu negócio online hoje. Isso porque é mais simples, fácil e rápido de ter resultados com o YouTube do que qualquer outro meio atualmente. Mesmo sendo o mais simples, eu penei no início para ter resultados. Foram muitas horas de estudo. Mas eu estava realmente decidido e comprometido a trabalhar com o YouTube. Comecei a estudar tudo o que eu encontrava. Sobre técnicas, estratégias, sobre como ter resultados com o YouTube. Estudei muito, demorou muito, muito mesmo. Deu muito trabalho. E finalmente eu consegui alcançar o objetivo de gerar tráfego, leads, vendas através do YouTube. Finalmente eu passei a entender quais eram os segredos para colocar um vídeo na primeira página do YouTube. De tanto estudar, acabei criando uma série de técnicas e estratégias simples e extremamente poderosas para ter resultados com vídeos no YouTube. Testei esse método por diversas vezes e sempre com resultados acima da média. Descobri muitas técnicas inovadoras e extremamente eficientes que permite aumentar os escritos, visualizações e leads de uma forma simples que qualquer um pode colocar em prática. Antes de ensinar as técnicas, é importante que você saiba por que você não conseguiu ter resultados satisfatórios até agora. A melhor maneira para você entender por que você não consegue alcançar resultados desejados com o seu negócio é descobrir a origem do problema. Uma das maiores razões é a falta de prática. O brasileiro não gosta de praticar e, para ter resultados, é preciso praticar. Como quando se aprende a dirigir um carro. Além disso, por mais que tenha conteúdo falando de como trabalhar com o YouTube, a verdade é que nem tudo é mostrado. Ninguém quer ter concorrente assim de graça. Já pensou nisso? Bom, chegou a hora. Se prepare. Eu vou lhe revelar o porquê trabalhar com o YouTube e com vídeos é a maneira mais fácil e rápida para ter resultados online. Transcrição e Legendas de Entenda Adriana Zanotto Amém